Música Oi amigos, como eu combinei? Eliana Ribeiro está aqui hoje na sala Passando aqui pelo Em Família Com Paula Guimarães Para a gente conversar sobre família Tudo bom Eliana? Tudo bem Paula, que alegria estar aqui com você e com vocês E olha o povo de Deus mandou pela internet Funciona assim Eliana Agora o programa Eles mandam perguntas sobre família E cada realidade é uma família É uma luta né E o pessoal que te ama, que te segue nas redes sociais Eu lancei o vídeo Perguntando o que vocês querem perguntar para Eliana E o pessoal que perguntou Você quer tirar? Você tira e eu leio Eu leio, vamos lá Vamos ver o que o pessoal perguntou Quem perguntou para você foi a Rogéria A Caldi Ela é de São José dos Campos Mandou pelo Facebook a pergunta O que vocês priorizam na educação dos seus filhos? Você é casado com o Fábio e tem dois filhos A Helena e o Daniel O que a Helena prioriza? A Daniel tem nove anos e a Helena cinco anos Olha, primeiro lugar a presença, a nossa presença Com educadores Com educadores, os primeiros educadores e formadores dos nossos filhos Com aquilo que a gente vive Na realidade, que a gente vive como família consagrada Diante dos princípios da igreja Diante dos princípios que a Canção Nova nos ensina E a presença, que é a mais importante Vou te dar um exemplo Uma pessoa um dia me perguntou Que músicas que eu sugeriria para a filha dela escutar Que tipo de cantores eu poderia sugerir para aquela moça Aquela menina de onze anos escutar E eu disse para ela, na minha casa eu faço assim O Daniel está com nove anos Mas ele convive com os amiguinhos que escutam de tudo E aí a gente chega em casa E ele pergunta, mãe, já que a gente é músico Eu estava trabalhando com músico Mãe, vamos escutar aqui comigo E eu sento com ele, colo o fornilho De um lado, eu do outro E ele gosta de música Também gosta de música E aí a gente escuta junto E às vezes tem um clipe, já vem um clipe E às vezes tem aquelas cenas mais picantes Aquelas cenas A letra da música, às vezes é inglês Então às vezes a criança escuta e não entende Ele faz inglês Mas não entende no total liberdade Filho, vamos ver a tradução disso? E na tradução a gente vai dialogando Vai conversando, olha, isso não tem valor E eles já vão perceber, né, Eliana? Eles já sentem assim também Eles já sabem o que não combina muito com a família Exato Por isso que eu comecei falando sobre a presença Sobre aquilo que a gente coloca dentro de casa Porque eles são pequenos Eles vão absorver aquilo que a gente oferece para eles Então se for o ambiente O ambiente da minha casa Aquilo que eu ofereço Do carro, eu ligo o som As músicas que eu escuto Os tipos de desenhos De filmes que a gente coloca para dentro de casa É isso que eles vão absorver Educação não é só escola Que graças a Deus a gente tem o privilégio de Ajudar muito, né? Mas tem as mesmas lutas Exatamente Teve os coleguinhas O que não é totalmente da canção nova E mesmo que seja da canção nova A gente é a gente E as crianças despertam interesse para muitas coisas Os adolescentes também Então, a gente ainda vive nessa realidade Que não é alienada Nós estamos inseridos no mundo No chão Mas para dizer que na minha casa Entram essas músicas E o desafio é o mesmo De pai e mãe Exatamente E aí a gente entra com essa educação Como eu estava falando Nessa educação Do ensino fundamental Educação infantil Não é isso A educação de pai e mãe Valores Valores E aí eles vão Porque quando eles vão enfrentar A vida Num círculo de amizade No diálogo Sobre sexualidade Como ele já tem A presença dos pais em casa Eles vão saber a resposta É E aí grudar Entendeu? Mas não é um grudar Como eu estava te falando É opressor De proibição É estar junto Então a prioridade na casa dele Na educação É a companhia É a companhia Tem mais perguntas É rápido Do que a pacota Aí tem que perguntar Pra Eliana É a Marcela Mais uma menina De Santa Isabel, São Paulo Do Facebook Como permanecer firme Na presença do Senhor Confiar nele Sem vacilar Em família Com o mundo Te oferecendo E te apresentando Tantas coisas Aí é um Olha Desculpa Como permanecer firme No caminho de Deus Com tantas coisas Sendo oferecidas Que não Que eu entendi Não é Que uma canção de Deus São apresentadas Na nossa casa Uma vez que a gente faz Uma experiência pessoal Com Jesus A gente já tem A firme decisão Marcela Uma vez que a gente faz Essa experiência com Deus No meu caso De uma vida Antes de Jesus Antes de Cristo Depois de Cristo Uma vida desregrada Você faz a experiência De que você não precisa Dessas coisas Que o mundo oferece Pra suprir Suas necessidades Suas careças E tudo mais Você então Firma a decisão E é questão de renúncia É questão de luta diária É questão de escolha É escolha É escolha Então não tem Dentro do meu casamento Não é pena ser firme É uma experiência muito pessoal E é escolha Dizendo o casamento Eu sou exclusiva do Fábio A exclusividade O sacramento do matrimônio Que implica pra mim Uma exclusividade Então eu não Eu blindo Esse meu relacionamento Com ele Não deixando Que as coisas Entrarem E aí É a minha decisão Na educação dos filhos Como a gente estava falando Na minha vida pessoal Nas minhas amizades Com as coisas que eu escuto Músicas Eu digo Não, não vou escutar Isso aqui não me convém Isso aqui não vai Vai me acrescentar em nada Não é o que Deus quer pra mim É Eu vou ser feliz assim É questão de lucidez Na fé Na caminhada E aí essa busca Você É firma Na oração Na eucaristia Com uma leitura Muito boa Do catecismo Dos livros Que nos oferecem Enchendo a gente A casa da gente de Deus Vamos nos ocupar de Deus Porque essas coisas Isso nos faz firmar Falei pra você Que é rápido A última Dá uma dica Pra qualquer família Que está te assistindo agora É uma luta Mantém família Nos dias de hoje Uma dica Pra que a família Se mantenha firme Unida Segura aí A plaquinha Dica da Eliana Pra família Oração Tudo Tudo que a gente for fazer Oração No desespero Oração Na alegria Gratidão a Deus Na oração Nos momentos difíceis É render Louvor a Deus Acima de tudo Apesar de tudo Tá chorando Reza Reza Porque o Senhor Nos dá o consor Através desse momento Íntimo com Ele Então pra mim A dica maior É oração Ótimo Eliana Obrigada pela sua presença É rápido Viu Você promete Voltar outras vezes Aqui? Com certeza Hoje a gente conversou Com a Eliana Ribeiro Cantora aqui Da Canção Nova Voz linda Que anima As quartas feiras Do Sorrindo pra Vida Você encontra a Eliana Nas redes sociais Né Eliana? Com certeza Acessa aí Eliana Ribeiro Por aí Por aí A gente coloca aí Pra você Dar aquela curtida Compartilhar também Entre os seus amigos Porque a família Precisa ser cuidada Se depender da gente Nós vamos trabalhar muito Pra que a sua família Também seja cuidada Tá bom? Um beijo e a gente já volta Música 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 Legenda Adriana Zanotto